Estamos aí com essa promoção da Dentil, a cada compra de produtos da Dentil você ganha um cupom que vai concorrer a uma bicicleta dia 12 de outubro. E como participar da promoção? Qualquer compra de produto Dentil você ganha um cupom, aí você preenche esse cupom e no dia 12 a gente vai fazer o sorteio da bicicleta para a criança. E quais são os principais produtos da Dentil na venda e da drogaria dessa? Hoje tem algodão, tem escovas adulto e infantil, temos aí o creme dental, a base de carvão adjetivado, temos os astilixagões de bucais e lenço de decido. Então é só procurar a drogaria dessa na Avenida Vila Rosa. 664. Telefone? 3831 2966. E a drogaria dessa também continua com um mix de outros produtos importantes, inclusive com o emagrecimento. Isso, inclusive chegou mais um lote aí do kit Upvita, sabe? Que a gente já começou a fazer propaganda de novo e já está vendo para todos os clientes.